A CIDADE TIRADENTES Eu fiz uma organização interna no skate brasileiro A gente tá nesse corre, fazer por amor Sem vender o amor, mas vender o talento mesmo Porque é o que a gente tem de sobra. Entendeu? 2010 foi da hora e 2011 a gente prospera para que seja muito melhor E os Cores venham fluir mais a nosso favor, aí. Da hora Valeu, Tudor É da hora aí o Nego dando várias ideias aí Vou falar um pouco também, como foi meu 2010 Pô, pra mim foi bom, maravilhoso mesmo Tô conseguindo aí conquistar o meu espaço aí no skate de novo Esse ano de 2011 aí eu vou passar pra profissional, graças a Deus, tá dando tudo certo E minha tendência é melhorar aí no skate, na vida, em tudo, como pessoa, como tudo mesmo Porque a gente tem que buscar sempre a melhora mesmo E, mano, se ajuntar e fazer a parada, senão se não se ajuntar nada acontece Tamo aí, aí, show do crioulo pesado Tamo fechando o ano aí de novo, espero que dê tudo certo aí no ano de 2011 É nóis, VCT, Clássico, tudo junto e misturado A união, uma mão lava a outra e as duas lava a cara E a família continua unida a cada tempo que passa 2011, vamos chegar, vamos cada um fazer sua revolução, se unir Ninguém vence a batalha sozinho Vamos pra rua, abrir a mente, 2011 vamos ganhar aí, família, é nóis Falou Tchau